Vem pra Liliane hoje aproveite a grande promoção ao Black Total Liliane já começou Vem pra cá hoje aproveite pra você comprar o melhor Tudo pelo menos a preço da praça promoção espetacular É festa é a Liliane fazendo a festa pra você Black Total Liliane você vai comprar o melhor Smart TV de 24 a 60 polegadas Só a Liliane tem hoje pra você Aproveite e venha pra cá Avisa pra família, pros vizinhos Que o Black dos Campeões Liliane já começou Hoje pra você comprar o melhor Venha pra cá aproveite a promoção especial Feça incrível do Black dos Campeões Liliane Hoje pra você Venha pra cá agora e aproveite e compre tudo muito mais barato Aqui na Liliane de Zé Doca